e pessoal tudo bem tudo beleza tudo tranquilo pessoal mais uma dica pra vocês de como está conseguindo equipamentos e armas raras beleza para isso vocês vão vir aqui no mapa o vale da grande batalha nesse acampamento aqui do posto avançado da aliança chegando aqui vocês já vão vir pra esta parte aqui que eu estou que é próximo de uma árvore grande aqui ó então vai ter dois lances de escada aqui subiu já chega aqui nesse baú para abrindo esse baú vocês podem estar utilizando uma chave ou então vocês vão estar utilizando a habilidade de gazuar que necessita do nível 3 para abrir esse baú aqui beleza então abrindo aqui vocês já vão encontrar a bota blindada do major lembrando aqui no vídeo do boss do pântano vocês vão estar pegando duas peças desse set do major beleza então essa é a terceira e também encontramos aqui uma grande a lâmina de duas mãos beleza que a grande flamberg e ela possui dois espaços ali para vocês está fazendo melhorias nela o que vai ficar um ataque bem interessante então é isso aí pessoal se já gostou deixa seu like comente o que que vocês acharam e se inscreva no canal eu vou ficando por aqui até a próxima fui e tchau